Estamos no mês da criança E cá entre nós, independente da época ou da idade, ser criança é bom demais Então com vocês, um dos temas mais populares aqui do canal Desenhos Animados Parte 3 Puxa a vinheta Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques Opa galera, eu sou o Daniel Molo E se você é um fodinha, já vai deixando seu joinha Antes de começar esse vídeo, queremos deixar uma coisa bem clara Estamos falando desse vídeo sobre desenho Que são animados Ou seja, incluir animes Porque se você não sabe, anime é uma animação japonesa E sim, ele é um desenho animado, ok? Não é desenho animado, não É desenho animado sim, anime é um estilo Desenho animado japonês, é desenho animado Pronto, acabou E vamos iniciar com um desenho que muitos amamos Os Padrinhos Mágicos Se você assiste esse desenho há muito tempo Saiba que você está ficando velho Pois é galera, esse desenho foi criado em 98 como um curta E virou sério e desenho animado em 2001 Caralho mano, 98 velho Mano, faz tempo pra caralho E eu lembro de ter assistido ele quando era, sei lá Na Fox Kids, acho que era Jets Jetix É Jets Jets Mas o desenho só foi ficar popular mesmo em 2002 Junto com o famoso Bob Esponja O desenho é produzido pela Nick E é o segundo maior sucesso da emissora Somente por trás de Bob Esponja E existe uma famosa teoria por trás desse desenho Que diz que os Padrinhos Mágicos do Timmy Turner Na verdade são remédios antidepressivos Nossa, só os ácidos Os caras Pense bem São criaturas mágicas Que ajudam o Timmy a resolver as coisas E a resolver os problemas dele Sempre animado, bem disposto E com aquele sorrisão no rosto Então, esses Padrinhos seriam na verdade Uma metáfora para esses remédios antidepressivos Mais precisamente Os remédios Zoloft e Flochitina Florentina, Florentina Florentina de Jesus E eles estão sempre ali de boa vontade Pra ajudar a resolver os problemas Até que não sejam mais necessários E o detalhe É quando o time abusa da boa vontade deles Abusa dos poderes deles Sempre vai acarretar efeitos colaterais Ou seja, né Dando mais ênfase a essa relação aí, né Essa porra aí de remédio Mas é legal, né A relação é bem legal Nessa mesma teoria Alguns acreditam que o professor Crocker Na verdade é um estuprador Que se fantasia de professor E que tenta na verdade pegar o time Que é o maior desejo dele Aí é muito Buffalo Soldier, né mano Falou Só na maconha Só na... Na macronha Mas falando em teorias Vamos continuar E vamos para o próximo desanimado Ou anime Que também é conhecido Por várias e várias conspirações E histórias por trás O querido Pokémon No Japão Ele também é conhecido Como Pocket Monsters Que significa monstro Ou bichos de bolso Poucos sabem Mas inicialmente Pokémon foi criado Como jogo RPG Para o Game Boy Da Nintendo Depois disso A série se expandiu Para vários mangás Jogos de carta E até chegar No famoso Anime Criado em 1997 Bom galera Não vamos falar da história em si Porque acho que vocês conhecem um pouco Tem um pouco de noção da história E falando em conhecer Aposto que você já ouviu falar da teoria Que o Ash está em coma Não é mesmo? Aquela teoria que o Ash O protagonista da série Entraria em coma com 10 anos de idade E a partir daí O seu cérebro cria tudo Inclusive amigos e Pokémons Tá, mas essa teoria é muito popular E muitas pessoas já conhecem E se eu te falar que existe uma outra teoria Que é muito mais aceita E talvez um pouco mais realista É uma teoria muito famosa lá fora E que muitos especialistas nesse assunto Acreditam que ela seja de verdade mesmo Será que existe especialista nesse assunto mesmo? Tá ligado? Ah, com certeza Um especialista em teoria de desenho Certeza que tem É uma teoria que diz que o universo de Pokémon É uma realidade alternativa do Japão Em que ele teria vencido a segunda guerra mundial E que os Pokémons seriam uma espécie de arma secreta biológica do Japão E a vitória fez com que eles utilizassem Toda a tecnologia dos países perdedores Imagina mano, se tem Pokémon lá mesmo de verdade Pô, mas ia ser da hora Eu queria ter um Pokémon O cara vem tirar onda com a sua cara E você Ah é? Espera aí Vai Kikachu Aí hoje em dia você faz o que? Vai cachorro Vai cachorro Vai filhão O Japão teria se tornado um lugar super ideal para se morar Né? Com tecnologia avançada e de graça E você pode perceber que alguns personagens da série São órfãos Como o Gary E o próprio protagonista da série, o Ash Perdeu alguns parentes e vimos ele somente com a mãe Pai, ninguém sabe Pode ter morrido na guerra Sei lá, sabe que só os homens vão pra guerra Enfim né, ninguém sabe E vale lembrar que existe muito mais crianças do que adultos no desenho Isso também explica porque as crianças rodam o mundo lutando com seus Pokémons E para um país que está vivendo pós-guerra Isso seria super normal Então estaria aí a teoria né De que o Pokémon, o mundo de Pokémon Seria aí o Japão né Depois da guerra, vitorioso Todos nós sabemos que o principal mascote do Pokémon é o Pikachu, certo? Mas você sabia que quase ele perde o posto né Antes da série ser iniciada para um outro Pokémon? Pois é O mascote original da série seria o Clefairy Mas foi alterado alguns dias antes do anime ser produzido Pô ainda bem né Porque é um bichinho tão sem graça Tão... Mas a galera gosta muito dele também As menininhas se adaptam, tipo gostam muito dela Ou dele Nunca se sabe E para você ter uma noção No mangá o substituto de Ash possui um Clefairy Aí é a Sepaya né mano E falando nisso O primeiro Pokémon que foi criado não foi o Pikachu E sim o Raidon Tanto é que você pode reparar em várias estátuas dele No primeiro game de Pokémon Satoshi Tajiri criou os Pokémons Baseado no seu amor pelos insetos E quase esse cara não concluiu o ensino médio Por não frequentar as aulas E está catando os bichinhos dele Os insetos que ele tanto colecionava Fulano reprovou Porque não veio para a aula Estava no mato Caçando inseto O nome de Ash na versão original japonesa é Satoshi E o nome de seu rival é Shigeru O mesmo nome de Shigeru Miyamoto Criador do Mario É, Satoshi é o criador de Pokémon né E o Shigeru é do Mario Que são as duas maiores séries da Nintendo E você sabia que todos os Pokémons iniciais da série Possui algo incomum? Os de fogo por exemplo São sempre animais do horóscopo chinês No caso dos Pokémons de plantas Eles estão sempre ligados né Fazendo uma relação com dinossauros E já os aquáticos são animais que vivem parcialmente na água E precisam sair para respirar São anfíbios É, boa garoto E para você que gosta de Naruto O Pokémon Nine Tales foi inspirado na mesma lenda japonesa de Naruto Animais mágicos são muito comuns na mitologia japonesa E uma das lendas mais famosas é da raposa de nove caudas A mesma lenda também serviu de inspiração para Kurama O monstro que vive aprisionado no corpo de Naruto E falando em Naruto Vamos falar agora de um dos desenhos que muitos de vocês pediram para a gente falar aqui no canal Lógico, Naruto Desenho não Anime O que é que chama anime? Anime Mas é desenho também Anime é o que? É o que que é anime? É um jornal Uma pedra Tijolo O anime foi criado em 2002 E foi produzido pelo estúdio Pierrot A história gira em torno de Naruto Uzumaki Um jovem ninja que tem como objetivo o reconhecimento E se tornar um Hokage O líder máximo e mais poderoso de sua vila E você sabia que Naruto é o nome de uma cidade japonesa em Tokushima? Que é famosa por suas banheiras de hidromassagem Ó Agora eu na banheira de hidromassagem agora Relaxando Relaxando e trabalhando Relaxando Gravando vídeo Gravando vídeo E por incrível que pareça Hidromassagem em japonês significa o que? Uzumaki Mas além de Naruto ser o nome de uma cidade A princípio o anime seria baseado em culinária Naruto é o nome de um dos ingredientes que são colocados no lamen Que é uma massa cozida de peixe E no começo de tudo Naruto era pra ser um filho Uma filhotinha de raposa Disfarçada de humano Isso no mangá piloto Mas acabou sendo alterado Porque o próprio editor falou Porra, acho que não vão se identificar com o Naruto Senão uma raposinha Melhor fazer um moleque Que é melhor Uma raposinha disfarçada de humano É, meio... A dublagem brasileira de Naruto É feita por uma mulher Úrsula Bizerra Que? Proibidas? Você deve tá brincando Você vai treinar no Sasuke, não vai? Ah, não reclama Naruto Ela também dublou o Goku criança no Dragon Ball E o Geralt de A. Arnold E por incrível que pareça Ela é parente de Wendel Bizerra O cara que faz aí a voz de Goku E você sabia que Naruto foi criado por Masashi Shishimoto? Nossa senhora Mas... 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 Morre não Masashi Shishimoto Masashi Shishimoto Fora o nome dele Ele criou Naruto quando ele era criança Não, era isso que era pra gente falar, né? É, não um nome tão bizarro, né? Ele fez o desenho quando tinha 14 anos Gostou muito e acabou guardando ele no guarda-roupa Acabou deixando lá E alguns anos depois Ele criou o primeiro mangá dele Chamado Karakuri Que foi muito elogiado pela crítica E acabou ganhando um novo emprego Um novo trabalho Então ele tinha que produzir um novo mangá Mas ele não tinha nenhuma ideia Então o que foi que ele fez? Foi lá no seu velho guarda-roupa Lembrou do seu desenho antigo E produziu a série A partir daquele desenho Naruto Não importa qual é o melhor anime Ou o maior Ou o mais famoso Mas saiba que a roupa laranja de Naruto É uma homenagem A roupa laranja de quem? De Goku E a roupa azul de Sasuke Veio da roupa azul de Vegeta E não sei se vocês sabem Se vocês ficam de briguinha Naruto, Dragon Ball Saiba que Akira Toriyama E Masashi Kishimoto Os respectivos criadores De Dragon Ball E de Naruto São amigos E se respeitam muito Ao contrário dos fãs De cada anime Que fica aí Com essas briguinha idiotas Dragon Ball Naruto Naruto é mais forte que Goku Não, Goku Solta um peito Naruto morre Não sei você Mas um desenho também Que marcou muito a minha infância Depois de Dragon Ball Depois de Naruto Foi Yu-Gi-Oh 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 Que traduzindo no japonês Significa O rei dos jogos Nossa, uma saudade De jogar as cartas Eu tinha um bolo assim Olha que um pênis Do Kid Bengala Aí eu tava lá na escola Brincando A diretora foi lá E tomou minhas cartinhas Aí no dia seguinte O sobrinho dela Chegou lá com as minhas cartas Ela deu tudo pro sobrinho dela Sacanagem, filha da puta Ela tomou porque ela falava Que era do demônio, tá ligado? E eu tive que jogar fora Porque era do demônio Mas vamos voltar ao desanimado Porque esse vídeo é sobre desanimado E não sobre cartinha Não sobre nosso passado O anime saiu em 2000 Mas foi baseado no mangá de 96 E foi escrito por Kazumi Takashashi O mangá, além de inspirar também Na criação do anime Inspirou também na criação De vários jogos de cartas E também de vários videogames E no começo Yu-Gi-Oh! Foi planejado pelo seu criador Como um mangá de terror Apesar do seu resultado final Sair como um mangá de jogos Podemos claramente perceber A influência de alguns elementos De terror na história Aqueles monstros Aquelas criaturas Algumas pegadas ali Do anime e tal Kazuki queria criar um mangá de luta Mas ele percebeu Que seria algo muito clichê Algo muito já feito Enfim Então ele decidiu usar batalhas Onde o protagonista Ele não atingisse ninguém Na verdade é luta Continua sendo uma luta Yu-Gi-Oh! Mas não envolve diretamente O protagonista E assim nasceu o Duel Monsters O jogo de cartas Que foi produzido pela Konami Em 2002 E fez tanto sucesso Que até hoje Existem campeonatos No mundo de Yu-Gi-Oh! Em 2009 Entrou para o Guinness Book Como o jogo de cartas Mais bem sucedido da história E pra finalizar Vamos falar sobre Uma curiosidade muito interessante Que aconteceu um desenho Yu-Gi-Oh! Que se passa no episódio 187 Antes do torneio de Kaiba começar Na arquibancada Podemos reparar Três personagens de Naruto Isso mesmo Naruto Inu Choji E Shikamaru Estranho não? Mas aí Qual desses quatro desenhos Ou anime Você mais gosta? Comente aqui embaixo Ah! Vocês esqueceram de falar De outros desenhos Como Simpsons Bob Esponja Tom e Jerry Hora de Aventura Blá 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 Pão de Batata Bom galera Se você ainda não viu Tá? Desenho animado Parte 3 Significa que existe Mais dois desenhos animados Ok? Vamos deixar o link na descrição Pra você assistir O link vai estar na descrição Da parte 1 e da parte 2 Pra você assistir lá E se faltar ainda algum desenho Pode comentar aqui neste vídeo Porque futuramente Podemos fazer aí Uma parte 4 Antes do vídeo acabar Queria recomendar pra vocês Um outro canal Um canal bom Um canal bem bacana Que se aprofunda Que se aprofunda igual a gente Nos conteúdos Quando vai falar de algum conteúdo Ele se aprofunda também No canal do Ambo Play Não sei se você já conhece Mas é um canal Que se aprofunda muito Em coisas de terror Fala sobre creepypasta Fala sobre lendas urbanas Mensais subliminares Fala Conta As histórias Que realmente existem Por trás das fábulas E das coisas da Disney Enfim Se você gosta desse tipo de conteúdo De uma coisa de terror Uma coisa assim mais desse lado Saiba que este é o melhor E o maior canal Do Youtube brasileiro Ambo Play Você vai estar clicando aqui Onde está aqui minha mão Vai aparecer a anotação Você vai direto pro canal dele Se inscreva Que eu te garanto Que você não vai se arrepender Beleza? Se aproveita Entra lá Clica em qualquer vídeo E bota Hashtag Você sabia E aí ele vai saber Que você vê Através do você sabia Tranquilo? Se você viu o vídeo até aqui Não se esqueça De deixar aquele like Dá like aqui embaixo Tá tempo ainda Só clicar no da like Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Basta clicar aqui embaixo Compartilhar Escolha a sua rede social favorita E se você clicar aqui na tela Você vai se inscrever no canal Seja bem-vindo Temos vídeos Três vídeos por semana Perdoe Pelo atraso dos vídeos Agora o canal Vai voltar ao normal Beleza? Lembrando também Que nossas redes sociais Estão aqui na tela Link na inscrição Deixa isso tudo pessoal Valeu! Fala galera Beleza? Bom Se você clicar aí No meio da tela Vai ver o nosso Último Você Sabia Clica aí E veja Tá bem interessante É uma parte 2 também E falamos aí Sobre palavrões E ditados populares Tá muito engraçado Tá muito da hora Não esqueça também De deixar o seu like Nesse vídeo Adicionar os favoritos Essas coisas que já estão Careca de saber Bom Isso é tudo pessoal Valeu! Tchau! Tchau!